Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a quarta temporada de Birubiru, ok? A gente chegou finalmente ao último vídeo de Birubiru Eu realmente não sei se haverá uma quinta temporada Mas fica a critério de vocês deixar comentar aqui se vocês querem uma quinta temporada no Birubiru ou não, ok? Eu demorei bastante para chegar onde eu cheguei com o Birubiru E hoje eu achei o último item que eu acho que seria importante para o Birubiru Que é o nosso místico, tá? Eu deixei aqui o ofensivo nível 120 E aqui já está pronto, aqui o... Assim, para a gente fazer o místico... Deixa eu tirar isso daqui Não é aqui quem? Aqui a gente vai evoluir Pronto, pegamos aqui o defensivo também Agora eu vou dizer que pau de dois Deixa eu ver se eu tenho o removedor de gema aqui Eu não sei se some Defensivo ou ofensivo? Deixa eu ver se eu tenho aqui Não tenho o removedor de gema Deixa eu ver se tem no baú Não dá, meu filho Não, não tem Deixa eu ver se eu compro aqui Compro removedores Remo... Removedores de gema De gema Tem Eu vou ver na guild também Se alguém tem E a gente vai precisar de alguns itens Que a gente meio que já tem aqui Mas antes disso eu vou ver se eu consigo comprar Difícil alguém vender no L1 Por mais que o servidor esteja até que um pouco cheio Assim, cheio Cheio não, mas É... Uma quantidade considerável de pessoas Eu acredito que Não tem mesmo Deixa eu ver aqui com esse maluco aqui Removedor de gema A gente fica aqui à mercê de arrumar removedor de gema Eu nem pensei nisso A maior hora eu vou ter separado isso já Não tem ninguém Vendendo Vende Vamos aí Dá o L1 Nossa Ó Então vai falar porque que falou que tinha, caralho Não perguntei o que que tu vai fazer não Pergunta se o cara tem removedor de gema O cara conta história com o médico dele todo Peraí Vou olhar em outra conta Peraí Bom Voltando aqui Vou pegar uma quantidade aqui Se não se faltar Essa do 10 mesmo Seria só 30 Mas Pronto Retirei aqui Vamos olhar aqui Temos os dois Vamos lá agora Se eu não me engano aqui no contra mestre Evolução do místico E pumba Não sei que tinha nada bugada Fizemos esse aqui agora Agora a gente precisa de Temos isso aqui Isso aqui Soquete Joga pra lá 5 20 E 40 Pronto Feito isso Voltamos aqui 10 gemas Uma Duas E 3 Pronto Bonitão Vamos fechar aqui Agora tá aqui Agora Vamos lá Agora eu vou Dar uma evoluída nele Eu não sei se eu tenho Um item suficiente Pra isso Mas Vamos tentar Vamos lá Meu filho Fica aqui mesmo Aqui eu pulo pra cá E fica aqui Aí eu vou abrir O sperion Pra cá Tem que achar A posição certinha Onde tá batendo Não Eu reiniciei Tá Deixa eu botar aqui Você vem pra cá Aí Bonito Bonito Pra aprimorar Deixa eu ver aqui O próximo Eita ferro Olha quanta coisa E tem que tá no mínimo 110 né Delícia hein Olha 50k Isso aqui é quanto 210 71k O do lado é 30 Dá 110k Isso É 110k Mil lascas da alma E 8d Pena que eu não tenho Lasca de alma Deixa eu ver se eu tenho Lasca de alma Tem algumas aqui Tem 53 Eu jurava que eu tinha Mais lasca de alma Será que eu Acho que eu troquei tudo Pra upar o sperion Hum É isso mesmo Não tem não Que peninha Guardar um trem aqui Caixa gama 2 40 soquete maior Spot deixa Bagulho de atualização As heróicas Deixa eu guardar algumas coisas aqui A gente não vai usar Que fica aqui só Me perturbando Deixa eu ordenar aqui Hum Espectra do poder de Deus Mas vou usar né Isso aqui Isso aqui eu não uso Tchau Tchau Hum Opção de coisa aqui Isso aqui eu não vou usar Nem tão cedo Guarda aqui Isso guarda Hum Classificação de batalha Isso aqui pode guardar Chave da lua Tem muita chave da lua Tem muita chave da lua aqui Isso Pode guardar isso aqui Isso aqui eu não vou usar nem tão cedo Mas guarda Descobri esses iscos Eu preciso muito Isso aqui pode jogar fora Pode jogar fora Ethereum Ah guarda aí O que custa Isso aqui guarda Isso aqui guarda Peguei outra arma dobrada do vitorioso Só que eu tenho duas armas Vou guardar isso aqui Vai que eles lançam mais alguma coisa Que Fica aqui Isso aqui é para transformar Isso aqui junto com isso aqui Para fazer um novo item de mão Mas por enquanto a gente não Vamos ver né Seria interessante Numa próxima temporada Mas nessa temporada aqui Não irá rolar Fragalache divino Guarda Rei Uma pedra ômega Sombrio Vou faltando aqui Acho que só do papai noel né É do papai noel eu não peguei Sacanagem Era mais um pouquinho de HP Bom feito isso Está aqui bonitão Vamos organizar Fecha isso aqui por enquanto Parar aqui na posição mais próxima possível do NPC O que a gente vai fazer é o seguinte Vou ligar aqui o Isso aqui O dedo supremo Dedo supremo Vamos lá Vamos deixar essa Vem para cá Dedo supremo Você vem para cá Dê místico Fecha isso aqui Aprimorar não Vamos Esse aprimorar aqui Vou botar Aqui Vou botar aqui assim Eu estou com um pouco Um pouco frástico de essência cheia Mas deve servir por enquanto Até acabar pelo menos Né Então Eu vou dar uma pausa Aqui Tá E aí vai entrar Uma musiquinha bonitinha Enquanto a gente clica Porque vai ser muitos e muitos Cliques Ok Musiquinha bonitinha Bom pessoal Voltando Aí o que acontece Eu consegui botar aqui Leve 110 Fiz algumas coisas aqui Arrumei a lasca de alma E vamos lá Evoluir isso aqui Desses determinados itens Eu já estou com os itens aqui E vamos Pum Evoluindo Pronto Agora a gente já tem o último Espéria Que bom que continuou com as gemas Né Eu nem pensei em tirar Mole Imagina Que eu sou idiota Pelo menos Agora vocês já sabem Que não perde as gemas Mas está aí Bonitão Tá Agora a gente vai entrar Na de upar de novo Upar de novo Então a gente vai pausar Mais um pouquinho de música Deixa eu até ver Quantos eu tenho aqui Eu nem sei quantos eu ainda tenho Deixa eu dar um ordenar aqui Hum Ainda tem 10 aqui Mais uma quantidade Vamos ver se a gente consegue Deixar ele em nível máximo Eu imagino que o nível máximo dele Seja nível 120 E a gente vai Jogar ele aqui Para o nível máximo Tá Vamos lá então Já colo já Bom pessoal Voltando aqui Bom Chegamos aqui ao Ao fim Ó Voltamos aqui Nível 120 Vamos equipar Vamos ver como que a gente ficou Acabei que fica com a porção De coisa aqui Ó Vamos lá Bom A gente está com Quase 17kk Estamos com 14.9 Barra 14.4kk De defesa 78kk De HP Ele dá mais alguma coisa Que a gente fez ao ver Não É só isso mesmo É gente E com isso A gente termina Aqui a A saga do Birubiro A vida do Birubiro Então Eu espero que vocês tenham gostado Ter assistido até aqui E Se esse vídeo aqui Chegar A 300 likes Eu vou botar like Bem lá em cima mesmo Porque realmente Eu não tenho vontade Nenhuma De continuar gravando O Birubiro A não ser que vocês Peçam muito Muito mesmo Tipo 100 comentários E 300 likes Tá Se chegar a isso Eu Até penso em Continuar jogando no Birubiro Entendeu Então Eu tenho outros projetos Aí pela frente E Bom E fica a critério Informação A gente Nesse Nessas quatro temporadas A gente criou Um chá de quase 17kk Tá Um chá Com bastante Coisa Ficou realmente Ficou faltando O item de mão Mas Isso acontece Mas No geral Acho que a gente Fez um bom trabalho Tá A gente fez um bom trabalho Então Muito obrigado Por assistir até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Lembrando que a gente Chega na 600 inscritos Tem Tem sorteio de conta E depois vai ter sorteio de conta De novo Com 700 inscritos Com 800 inscritos Com 900 inscritos E com mil inscritos Nossa meta aí Até o final do ano Meu aniversário está chegando Dia 13 de julho agora Seria muito legal Se eu ganhasse 600 inscritos De presente Bater essa meta aí Realmente Seria bom Mas Não Não é uma coisa que Que eu espere tanto Mas É só Caso vocês Se esforçarem Mas Isso aí não é obrigação De ninguém não Tá bom A gente vai Seguindo de pouquinho em pouquinho Como foi isso tudo Muito obrigado Por assistirem até aqui Quero agradecer a todo mundo Que ajudou E Valeu galerinha Partiu Fui